Nunca gostei de usar essa porcaria. Tira a emoção. Apertar o gatilho é como pedir comida para a viagem. Agora isto? Isto é emoção. Isto é sensação. Isso é o que eu faço. Apertar o gatilho. Apertar o gatilho. Apertar o gatilho. Ah, 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 ah! Ah... Oh... Ah! 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 Ah, ah, ah! Ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL